Dia 24 de dezembro é dia de Santa Tarsila O culto a Santa Tarsila, mesmo não sendo acompanhado de fatos prodigiosos, se manteve secreto e persistente ao longo do tempo, mostrando para nós que a santidade não precisa de fatos milagrosos. O importante é fazer bem aquilo que Deus pede de cada um de nós. E antes de contarmos melhor a história da Santa Tarsila, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sino de notificações, para ficar sempre por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Hoje, celebramos a vida de Santa Tarsila, integrante da nobre família romana dos Anícios. A Santa e sua irmã Emiliana foram as responsáveis pela educação de seu sobrinho, São Gregório Magno, um dos grandes papas da história. As melhores companheiras de Santa Tarsila foram suas duas irmãs, Emiliana e Jordana. As três viviam na casa deixada pelo pai, no Monte Célio. Tarsila estava sempre à frente de todas, tinha como auxílio a palavra de Deus, e pregava a exemplo da caridade e da castidade. Tendo como opção de vida seguir o Evangelho de Cristo, Tarsila estava sempre feliz na entrega de seu amor ao Senhor. Segundo relatos de São Gregório Magno, sua tira Tarsila teve uma visão com seu bisavô, Papa São Félix III, que teria lhe mostrado o lugar que ela ocuparia no céu. Logo após a visão, Tarsila adoeceu e acabou não resistindo, passando desta vida para a eternidade. Dizem os fatos históricos que no momento de sua morte, Tarsila ouviu palavras de consolo e pediu que todos se afastassem, dizendo, Ao prepararem o corpo para o sepultamento, encontraram calos em seus joelhos e cotovelos, resultado de seus constantes momentos de oração perante Jesus crucificado. O culto a Santa Tarsila se manteve discreto e perdurou ao longo de anos. Graças ao enriquecimento dos exemplos narrados por seu sobrinho, São Gregório Magno. Oração a Santa Tarsila Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Tarsila, na sua simplicidade, marcastes o mundo com o selo do amor de Jesus Cristo. Dá-nos seguir seu exemplo e, iluminados pelo Espírito Santo, alcançar a glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Tarsila, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo, fique sempre por dentro de nossas histórias, reflexões e orações, inscrevendo-se no nosso canal e ativando o sino de notificações. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas. Isso vai ajudar muito, muito o nosso canal a crescer. Até a próxima, irmãos e irmãs, e fiquem com Deus.